Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos ver com o acelero aqui, muito da hora cara Já viram o jetão Stage 3 acelerando contra a minha BMW 320 aí Mas hoje a gente tem um adversário mais à altura desse jet Stage 3 aqui ó Estamos com uma 328 Stage 2 Esse jet tem 330 rodas, essa BMW tem 272 Ah, tem 260, você não mudou o mapa? Achei que tivesse mudado o mapa Não, calma aí, você não comprou um boné pra combinar com a cor da pinça Pior que foi, olha isso aqui Foi aleatório, foi aleatório Muito massa, olha como dá diferença só da grade dianteira pintada, velho Fica muito bonito, tá muito mais bonito que a minha, isso é louco Diferença louca né, da hora Então vamos ver ó, tração traseira Stage 2 contração dianteira Stage 3 201 metros e falei, ah, pode ser ou não? Não Acelerar tudo que dá e ver qual dos dois vai passar na frente aí E o legal, é, o cara tá com o pneu ladrão Você tá na barriga de cobra Você tá na barriga, tá na arame? Tá na arame Ninguém mandou você vir com os pneus Duro, briso Essa 328 ela tem teto, ela tem o painel digital, ela tem algumas coisas a mais do que a minha 320 E é muito bonita, velho, sério, fica muito louco assim, full black Eu não gosto desse filme não, é muito escuro É, não tem esse filme, tá vendo, ó, jetão, aquário, é isso aí É isso aí Deixa o like Tá até sangrando Eu não ia filmar essa parte Tudo pra você gravar seu vídeo A gente até tentou colocar a latinha de motor aí pra lacrar o pneu, mas não funcionou não Então continuou vazando Ela só escorreu Tá olhando muito pra ela Não, não vou tirar não, relaxa Se eu tirar ela vai vazar tudo Ele acabou de ir lá encher, se colocar 80 libras no pneu Pra bater as fotos e a gente fazer arrancada aí Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo 3 vezes por dia, muito conteúdo diferente Deixa o like pra dar aquela força E bora pra cedeiro que vai ser da hora, velho Nossa, tô muito ansioso pra ver isso aqui Bora começar no jetão Caraca, que essa BMW tá linda, velho Hoje é a competição dos carros bonita aqui Porque esse jet também tá muito bonito Branco assim e tal, os carofole E as coisas Mas aquela BMW ali também, bicho Cê é louco Cê buzina ou buzina? Eu sei Caraca, que droga E tal, do lado dele E acabei batendo uma marcha a mais aqui Vacilei, cara Nossa, vacilei bonito agora Esse câmbio me irrita às vezes, velho Porque ele não podia trocar marcha sozinho Isso tá no manual, caramba Não troca de marcha sozinho Deixa eu trocar Mas ele bate segundo ali Ele torna no máximo ali E troca sozinho Vamos ver o que vai dar agora Se eu consigo Sair melhor Mano, é muito massa, velho Olha o quanto esse carro é forte, bicho Os dois carros são muito fortes Pô, 260 rodas 230 Engoliu o marcha Olha a mãe com a chinela na mão Olha isso, guri Cê é louco Meu amigo O rolê aqui é louco, hein Caraca, velho Olha o tanto que esse Jetta anda Não, não tá escrito não, filho Isso aqui não tá escrito não Anda muito, velho Ui, de segunda Olha a descabeleira Buzina você Vai você Olha isso, velho Getão é bola de mais, meu amigo E o freio Freiozinho original, né, bebê Como sempre Tem que ser Stage 3 Tudo que dá Freiozinho original, bebê Caraca, velho Não tem que conseguir falar muito Nessa arrancada aqui Que é muito louco Olha a segunda ali Entra lixando tudo Trocar ali Deixar o Fernandinho Dirigir o Jetta dele Troca comigo Oi Mas de novo Já tá Não, tá de boa ainda Dá pra dar duas puxadas Ah, é verdade Tá certo Vai passar lá na casa do caralho Não, 201 não pega Talvez no seco Tá muito baixo Tá Que droga Você fica jogando prego na pista Eu Tá baixo não, velho Tá duro pra cacete o pneu Errou o flat, louco Mas aqui, ó É só o ombro dele que é duro Em cima não Vamos embora Vai, pula aí Vai lá, Fernandinho Meu Deus do céu Tô a três Três quilômetros Tem que pegar um táxi Pra chegar nos pedaços Tá no celular Qual? O iPhone Esse azul Não, o iPhone? É Não tem iPhone aqui, louco Só tem isso aqui Na ponta do cabo Ele deve ter voado Ah, tá Não tá mais aqui também Não? Não Depois você pega Aê, tá aí Achou Filho da minha negra Tá Tapete na frente aqui Mano, isso aqui Nossa senhora, velho O negócio é muito forte Agora parece que tá escuro pra caramba Eu vou ter que arrancar com o vidro aberto mesmo Por causa da Do isso filme Se não você não enxergar É nada aqui dentro Ele tá saindo no launch Deixa eu ver o que ele tá usando aqui Deixar no Sport Plus Vou sair no launch Vamos ver como é que ele se comporta aqui no launch Sem buzina ou buzina? Meu Deus Nossa, você viu a língua de fogo cuspiu o jet agora, velho? Que da hora É foda Tipo assim, nesse caso aqui é foda Porque eu não sei arrancar com esse carro Tipo, ele no launch control Vocês viram aí que ele não sai Ele patinou muito E o jetão também não é um carro que eu tô acostumado É mais na chuva É muito mais fácil o dono arrancar Então Foi difícil aqui Foi complicado a situação Vamos sair uma andando aqui Depois a gente sai uma rolando E aí já deu Vamos tio Deixa eu ver aqui como é que ele faz É só encosta só Sai só assim só Ah tá, foi mal Pô bicho, tá me zoando Então avisa Nossa, ele pega de alta, velho E aí passa e vai embora Não tem jeito não Mas você viu Agora eu larguei melhor Mesmo assim eu engolir Eu fiz ela e engolir marcha Ui, o cuspidor de fogo que deu Eu fiz ela e engolir marcha Mas bicho do céu Você é louco Vamos sair uma rolando agora Pra gente tirar Ver o que vai acontecer rolando Vamos ver se a Se a BM Pelo menos dá um pulinho na frente Por causa do Da turbina Vamos cinquentinha Mesmo assim por causa da turbina A BM fica um pouco na frente ainda Aí depois o jetão vem E aí passa bonito Aí não tem mais o que fazer não É muito louco Como os carros andam Forte É muito da hora Qual que é a diferença De um tração traseira Pra um tração dianteira Câmbio Tudo esses carros São diferentes A única coisa Que eles são iguais É que os dois São motor 2.0 Só De resto É tudo diferente É muito louco Mano Foi muito louco o rolê Eu não esperava Que fosse ser tão perto assim Eu achei que o Jetta Fosse passar antes A BM Ele até demorou um pouco Pra passar Vocês viram principalmente No rolling aqui né Tipo como a turbina pegou 333 333 pra 260 58 Arredondei 160 É uma diferencinha É uma diferencinha bruta Você roubou pra mais Você roubou pra mais Lá no Tino dele Sem como roubar lá Os carros lá Da potência da lua Galera Tino triste Não dá nem pra prometer O que não vem O rolêzão foi Foi louco Os dois carros São muito bonitos Na moral Aqui é difícil É difícil decidir Qual dos dois É mais bonito Se é o Jetta branco Ou se é a BM preta Olha isso Esses 210 São muito bonitos Essas 328 São bem bonitos também A frente dela é igualzinha a minha O que muda mais É o teto ali Olha que da hora Tô louco pra ver logo A minha montadinha Assim com o kit Com as grades Com as coisas Vai ficar da hora Pra caramba O projeto da minha BMW E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu de verdade Esperava Eu achei que tipo assim É que é foda Que tá molhado também Não tem muito parâmetro Pra isso né Mas eu achei que o Jetta Fosse passar até um pouco antes Mas depois que passa É carreta Ele vai murchar os pneus Eu vou botar os toys atrás Vou atualizar o mapa Vamos ver o que vai dar Vamos brincar Não se interessa Quem vai ganhar Vamos marcar Vamos marcar tipo assim 201 e 402 Aí dá pra saber certinho Vamos marcar Qual ganha em qual Tô pronto Beleza Beleza então Tá armado Tá armado o desafio aí Olha o cara Já vai em mês E pra atualizar o mapa Eu vou arrancar os bancos Esse mapa tem uns 8 meses Que eu fiz Era quando eu carregado O meu cliente ainda Agora pode socar pressão É os dois tuners Brigando aqui Vai ser Vai voar pedaço de turbina Valeu Petrohead A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau